Ó gente, é uma deliciosa carne, ó, que delícia, ó, este é um bolo de carne, ó, eu não comi, bolo de carne, este é um salgado de presunto, vou comer agora, ó gente, ó um salgado de sabor, linguiça, ó, 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 ó Ó gente, ó, 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 ó Ó gente, ó, 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 ó Ó gente, ó, 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 ó Ó gente, ó, ó Obrigado. 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 Obrigado.